Ataca pro lado esquerdo aí da sua TV e a bola rola. Você curtindo o campeonato brasileiro, estamos iniciando a 15ª rodada. Douglas ajeitou, você vê o corre-corre dentro da área, lá vem a bola, o desvio pra fora! Não, a bola não saiu! O desvio do André Lima aqui na segunda trave, o toque de bola, a bola subiu. Veja de novo, o André Lima vai bater ali no meio, olha só, ele estica a perna, só que ele deixa a bola aí pra frente. Ele meio que puxa a bola, né? Olha o Kleber aí, com alguma liberdade, boa passagem do Araújo, fez a fita, grande lance, foi pra cima o Wilson. A bola caiu lá na direita pro Maicon Leite, na esquerda ele de pé direito bateu, mas pegou fraco na bola. Vitor fez boa defesa. É o Kleber que tá ali do lado esquerdo, agora vem o Maicon Leite, conseguiu abrir o espaço, arriscou, tiro direto! Um foguete do Maicon Leite, o Vitor foi pra conferir, mas a bola subiu demais. Brasileirão 2011. Torça aqui. Olha a cobrança do Assunção, a bola desviou na barreira e foi embora. Mais um, vamos até 46, um homem só na barreira. Rokenba na bola, sai o lançamento pra dentro da área, Marcos! A bola foi no gol. Marcos já tinha dado aquele passinho à frente, pra um cruzamento, né? Teve que voltar e dar um tapa na bola, jogar pra escanteio pro time do Grêmio, na boa cobrança do Roquemba. O Vitor e também o árbitro. Apita o árbitro, Ricardo Marques Ribeiro Mineiro, determinando o início do segundo tempo aqui no estádio do Canindé. De novo Assunção. Assunção vira o lado da jogada pro Valdívio, em boa situação aqui pela esquerda. Encarou a marcação, foi pra dentro da área, tentou bater no gol, Vitor! A bola passou num espacinho ali que parecia impossível de passar, você vai ver de novo, ó. Como ele domina, ela passa embaixo das pernas do Roquemba, e ela ia lá no cantinho, hein? Pro Valdívio, o Valdívio pede pra alguém abrir lá na esquerda. Só agora o Gerley entendeu. Bola pra dentro da área, no Kleber. Voltou no Gerley, ameaçou o cruzamento da bola, passa na frente do gol, Patrick! Deu um voleio se jogando na bola. Se essa bola vai no gol, ia ter que fazer uma estátua pro Patrick. Olha que bola, ó. Difícil, né? Ele dá um voleio na bola. Ela sai à esquerda do goleiro, Vitor. Por todos os ângulos, você não perde nada na transmissão do Premier. Espera alguém se apresentar ali pra tentar a jogada. Lá a entrada, dá ali, buscou o André Lima. A bola vai passando. Sobrou pro André, uma bomba! A bola vai pra fora! O André tocou a bola à frente, o Lúcio dividiu ali com o Cicinho. E na sobra, o próprio André, olha só, de primeira, né? Uma paulada na bola, ela subiu ali perto da trave e foi embora. Pro Leandro é muito bom jogador, né? O Grêmio tem que ter muito carinho com o garoto, porque ele tem um potencial enorme. Lá vem o Assunção, levantando a bola pra dentro da área, subiu pra tirar o Adilson. Aí o Lúcio, tentou de calcanhar ali. Patrick tirou dele, Henrique. Patrick vindo! Outra defesaça do goleiro do Grêmio. O Lúcio foi pra dividir de bola e tentou tirar de calcanhar, né? Patrick foi mais esperto, roubou dele e mandou a sapatada ali de pé esquerdo. Grande defesa do Vitor. Gerley na frente. Patrick, boa devolução pro Gerley. Fez a finta, foi pro chão. Luizão disse que não foi nada. Patrick conseguiu o cruzamento na área, subiu a zaga, não pegou de nele! E a bola desvia no Rafael Marques e vai pra fora. Escanteio pro Palmeiras. Olha só, a zaga não consegue tirar. A bola pica ali à frente do colasso, ele não tira. O Dinei finaliza de virada ali. E o Rafael Marques foi esperto, colocou a bola pra fora. Com o peito, ajeitou ali o Marquinhos, chegou o André Lima, o juiz disse que é legal o lance. Deu vantagem, olha a chegada do Grêmio. Bola aqui na direita, Leandro Marcão vai saindo, defendeu o Marcos! Levanta o torcedor do Palmeiras pra aplaudir o Marcão. Quando o Leandro viu o Marcos chegando, tentou a cavadinha. E aí o Marcos ficou ainda maior, né? Parecia um gigante pra fazer a defesa. O André Lima tá caído lá do outro lado, depois desse lance aí, ó. Você viu a entrada do Henrique no André Lima e viu ao fundo, essa imagem é muito boa, né? O juiz mandando seguir, dando vantagem. E aí o Marcos se agigantando na frente do Leandro pra evitar o gol. E o Henrique levou o cartão amarelo. Você viu aí a placa de três minutos, você já tinha essa informação dada pelo André Hernan. Marcos Assunção bate, olha o desvio! A bola vai na rede pelo lado de fora. Era o Vinícius que chegava ali na primeira trave. Palmeiras que no próximo domingo, né? A gente não tem rodada no meio de semana agora. A gente tem Copa Sul-Americana, a gente tem o jogo atrasado do Santos e Corinthians. Mas pelo Campeonato Brasileiro, domingo, Palmeiras vai ao Rio de Janeiro em São Januário pegar o Vasco. Fim de jogo aqui no estádio do Canindé. 21 anos depois, 28 partidas depois, Palmeiras e Grêmio ficam num empate de 0 a 0 na abertura desta 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.